Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal que presidiu a Suprema Corte durante parte do governo de Jair Bolsonaro, aconselhou o ex-capitão após a derrota eleitoral de 2022. Um dos conselhos foi evitar passar a faixa para Lula e deixar o país antes da posse. De acordo com o livro, o Tribunal como a Suprema Corte se uniu ante a ameaça autoritária dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, a ser lançado nesta quarta-feira, 22, em Brasília, Toffoli, alertou Bolsonaro sobre possíveis vaias na cerimônia de posse. Presidente, sua presença na cerimônia de posse só vai mostrar um país dividido, as pessoas vão vaiar. Apesar dos constantes ataques do ex-chefe do executivo ao STF, Toffoli manteve diálogo próximo com o ex-presidente. Na conversa, Bolsonaro negou responsabilidade pelos apoiadores inconformados com a derrota, que se acamparam em frente a quartéis pelo país, dizendo, quem mobilizou essas pessoas não fui eu, então, eu também não posso desmobilizar. A sugestão final foi de que era melhor que Bolsonaro deixasse o país e permitisse que outra pessoa entregasse a faixa presidencial a Lula, relata o livro, segundo informações do UOL.